Salve! Bom dia pra nós. Bom dia não né, boa noite. Mas você que tá assistindo é bom dia que a gente vai soltar o vídeo de manhã que eu tô ligado. Tamo aqui na Bow House, um bowl que fica aqui na Vila Mariana, bem style. Tem bar, tem, mano, hamburgueria. Tem também a galeria de fotos aí da Instacode. E é um pico bem da hora que já tem há muito tempo e eles reformaram e tá bem style. A gente chamou a galera aí, o GB, trouxe a gangue que já anda aqui pra marretar esse bowlzinho pra nós. Então vamos conferir a sessão aí que os caras tão pegos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aplausos E aí, tá curtindo as marretas, então se inscreve aqui no canal, balão! E aí, tá curtindo as marretas! 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 E aí, tá curtindo! E aí, tá curtindo as marretas! E aí, tá curtindo! Tá curtindo as marretas! Tá curtindo as marretas! E aí, 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 tá curtindo as maretas! E aí, tá curtindo as marretas! E aí, tá curtindo as marretas!